Senhor Deus, essa pessoa que acabou de entrar nesse vídeo, que o Senhor vai entregar esse grande milagre financeiro, sim, então tá bom Senhor, eu vou entregar agora em nome de Jesus, você que acabou de entrar nesse vídeo, assim diz o Senhor a você, antes desse ano encerrar, vai estar chegando nas tuas mãos uma grande providência financeira, Deus liberou, Deus decretou no céu, os céus se abriram e liberaram pra tua vida, pro teu endereço, porque Deus não erra a pessoa, uma grande providência financeira, você vai encerrar esse ano muito próspero, muito abençoado, você vai entrar em 2023, já com a sua conta bancária cheia de prosperidade, porque o Senhor acabou de liberar, se você crer nessa palavra, já vai colocando o seu amém, vai curtindo o vídeo no coração, e pra selar essa providência financeira na tua vida, antes de você sair do vídeo, você vai compartilhar com duas pessoas, selando, ligando essa vitória na terra e no céu, na tua vida.